Bom dia! Bom dia, pessoal do Facebook, bom dia, meus amigos do Instagram, mais uma manhã que eu tô aqui com vocês, né? E eu espero que dê tudo certo hoje aqui com... Tá tudo bem aqui no Facebook, tá? Ok. Vamos ter mais um dia de reflexão da manhã. Bom dia, obrigada por todas as mensagens que vocês me enviaram ontem, né? Espero que vocês estejam fazendo o exercício que eu passei ontem pra vocês, de como começar amanhã com paz, com alegria, né? Sabendo que nós só temos o nosso agora. Bom dia, Paty, querida, meu amor. Bom dia, Daniela. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Olá, Carla. Tudo bom? Susaninha, bom dia. E saber que nós só temos o agora, né? Então isso nos traz uma paz muito grande da gente saber que daqui a cinco minutos não importa. O que importa é realmente o nosso agora infinito. E que o nosso agora infinito precisa estar em paz no nosso agora infinito. Eu preciso sentir alegria no agora infinito. Eu preciso saber quem eu sou, né? E é isso o que nós vamos falar hoje. Como ter paz logo pela manhã, né? Mas então, antes da gente iniciar aqui e falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que vocês fechassem os olhos junto comigo pra gente iniciar essa manhã com uma oração. Então eu convido todos vocês a fecharem os olhos junto comigo. Eu vou estar fazendo com vocês a oração. Eu levantei agora, acabei de sair da cama. Não fiz ainda meu agradecimento. Então eu vou estar fazendo aqui com você, tá? Oi, Mariana. Oi. Oi, Renata. Oi, Thaís. Bom dia. Então vamos iniciar o dia, né? Eu sou grata. Eu sou grata porque eu só tenho esse dia. Então eu vou fazer desse dia o melhor dia que eu posso ter na minha vida. Eu vou fazer esse dia melhor do que eu fiz ontem, né? Então vamos fechar os olhos. Vamos respirar fundo. Inspire pelo nariz. E expire pela boca. É tão bom a gente agradecer pela manhã porque os pensamentos ainda estão calminhos. Nossa mente está calminha. O coração está calminho. É tão bom fechar os olhos pela manhã e agradecer. Amado Pai, querida fonte divina que habita em mim. Criador de tudo que é e de tudo que há. Meu querido Mestre Jesus e todos os meus amigos que estão aqui ao meu redor, eu agradeço. Eu agradeço por mais uma manhã. Por ter acordado e ter a chance de ser mais um dia contribuição. Eu agradeço por todo o amor que recebo e por todo o amor que consigo dar no meu dia de hoje. Eu agradeço por poder ser aquilo que eu vim ser. Porque para ser a alegria, ser a luz, ser a paz, eu não preciso ter. Eu preciso simplesmente ser. Porque eu não sou um ser separado de Deus, eu não sou um ser separado do todo. Eu sou uma extensão. E eu só estou aqui para ser. Ser a luz, ser o amor, ser a alegria, ser um sorriso. Na vida de todos aqueles que passarem na minha vida, ou passarem no meu caminho, ou estarem perto de mim. Na vida daqueles que estão longe. Na vida de todos aqueles que necessitarem. De todos aqueles que neste momento estão se sentindo cabisbaixo. Tristes, com dores. Que não estão compreendendo suas vidas. Que muitas vezes se sentem sufocados. Que não sabem o que fazer. Estão perdidos. Então eu estou aqui para ser contribuição. E eu sou muito grata. Pelo amor que eu recebo. Pela alegria que sou. Porque eu sei o que eu sou. Eu sei de onde vim. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. E essa é a paz. Essa é a paz que me invade. De saber o que estou fazendo aqui. Eu vim ser. Da mesma forma que sei. Que todos os meus irmãos. E todos aqueles. Que também habitam. Que também habitam. Este universo. Também são. Luz. Amor. Alegria. A paz. E eu sou grata. Por mais esse dia. De poder contribuir. De poder amar. Compreender. Aceitar. De ser feliz. Porque só estamos aqui. Para sermos felizes. Quanto mais felizes somos. Mais conseguimos ajudar. E cumprir o propósito. Que viemos cumprir. Aqui no planeta Terra. E eu agradeço. Por esse dia. Agradeço. Por essa chance. De poder estar aqui. Agradeço. Por cada vida. Que me escuta. Por cada vida. Que chega perto de mim. Agradeço. Eu simplesmente. Agradeço. Agradeço. Por tudo que é. E tudo que há. Agradeço. Por tudo. Em minha vida. Que é assim que seja. Bom dia. Meus queridos. Então vamos lá. Como ter paz. Como ter paz. Já pela manhã. Como que a gente pode. Passar o nosso dia inteiro. Sentindo paz. Porque às vezes. Acontece algumas coisas. No dia. Que é difícil. A gente. Não. Não sair um pouquinho. Do equilíbrio. E às vezes. A gente não compreende. Algumas situações. Mas como que a gente. Pode fazer. Para que mesmo. Nos momentos desafiadores. A gente possa ter a paz. E eu falo para vocês. Muitas pessoas. Me veem aqui. E me veem sempre sorrindo. Brincando. E pulando. E dançando. E muitas pessoas. Acham que. Eu não tenho desafios. Na vida. Muitas pessoas. Acham que. Nossa. A vida dela. É muito fácil. Para ela estar sempre brincando. Ou ela estar atuando. A vida dela. É um grande teatro. Ou realmente. Ela não tem problemas. Mas uma coisa. Eu preciso falar para vocês. Problemas. Eu não tenho. Nem você. Tem problema. Problemas. Não existem. Problema. É totalmente mental. Se você quer acreditar. Que você tem um problema. Você vai ter um problema. Mas a partir do momento. Em que você. Enxergar. Um desafio. Como. Um aprendizado. Como algo. Que está vindo. Na sua vida. Para que você aprenda. Para que você. Se fortaleça. Para que você. Cresça. Né. Porque é somente. Com os desafios. Que a gente vai crescer. Se a nossa vida. Fosse simplesmente. Um ar de rosa. Se nada acontecesse. Para que a gente. Fosse aprender. Qual seria o sentido. De estar aqui. Né. Então. Toda vez. Que aparece um desafio. Na minha vida. E não são poucos. Os desafios. Que aparecem na minha vida. Eu encaro eles. Como um grande aprendizado. Como uma chance. De poder. Me fortalecer. Ainda mais. Para cumprir. Aquilo que eu vim cumprir. Aqui. Então. Problemas. Esqueça. Essa palavra. Apague. Essa palavra. Da sua vida. Nunca mais fale. Estou cheia. Estou cheia de problemas. Nossa. A vida. É só um problema. A vida. É uma dificuldade. A vida. É difícil. Tira isso. Da cabeça. De vocês. Né. Não existem problemas. Tá. O problema. Na verdade. Se você está vendo o problema. É porque você está sendo. O próprio problema. Problema. Então. Encare tudo isso. Como. Um grande presente. Todo desafio. Na minha vida. Eu recebo. Como um presente. Mas como é que eu consigo fazer isso? Porque às vezes. Chegam umas bombinhas. Nas minhas mãos. Que eu preciso também respirar fundo. Eu acho que eu contei pra vocês. Né. Que eu recebi uma conta muito grande. Muito alta. Há um mês atrás. Na Suíça. E eu já achava aquela conta muito alta. Mas antes de vir pra cá. Três dias antes de vir pro Brasil. Eu recebi uma conta que é. Três vezes maior do que aquela que eu recebi. E aí? Tudo bem. Respirei fundo. Eu não recebo nada. Maior daquilo que eu posso carregar. Nunca. Mas porque. Como é que eu consigo ter essa paz? Como é que eu consigo saber que. Tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. Eu sei o que eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E isso me traz uma paz muito grande. Porque eu sei que eu não sou separada do universo. Eu não sou separada de Deus. Deus não é algo maior do que eu. E essa é a dificuldade que todo mundo tem. Achar que Deus é algo maior do que nós somos. Nós somos a extensão de Deus. Não existe a diferença entre o homem e Deus. Não existe. Quando nós criamos a diferença entre Deus e o homem. Nós nos colocamos em uma posição muito pequena. Nós nos desvalorizamos. E nós viemos aqui na Terra para cada um de nós sermos o próprio Deus. Para que possamos co-criar as coisas mais belas que existem de Deus. Que é o amor. Tudo que criamos com amor é belo. Tudo que criamos com amor nos traz alegria. Nos traz paz. Então quando a gente muda a maneira de vermos o que é Deus. O que é a fonte divina que habita em nós. E não separado de nós. Isso nos traz uma paz muito grande. Porque se eu sou a extensão de Deus. Se Deus. Se não há uma distância entre eu e Deus. Eu e o universo. Então eu posso co-criar tudo. Não posso? Então se tudo acontece na minha vida do jeito que está acontecendo. É porque ali está também o trabalhar de Deus. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus. É amar a mim mesmo. Eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso dar valor a mim mesmo. Eu preciso saber o que eu sou. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Nós todos viemos aqui para sermos felizes. E como é que eu vou ser feliz sem saber o que eu sou? Como é que eu vou ser feliz sem saber qual o propósito de estar aqui? Qual é a minha missão de vida? Por que foi que eu nasci? Por que foi que eu escolhi vir para cá exatamente agora? Por que eu passo por todas essas coisas na minha vida? Como é que eu vou ser feliz sem eu não ser dessas coisas? Então, para ter a paz, eu preciso ter a certeza do que eu sou. E eu sei. Eu sei que eu sou uma extensão de Deus. Eu sei que eu sou uma extensão totalmente densificada da fonte divina que é o amor. Então, se eu sou uma extensão desse amor, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ser esse amor. E o amor é a paz. O amor é a alegria. O amor é a bondade. Não é? Então, é tudo isso que eu preciso ser aqui. E quando eu tenho a certeza do que eu preciso ser, aí é quando eu tenho a paz. Muitas pessoas acreditam que para ter paz, é preciso ter alguma coisa nessa vida. Mas nós só precisamos ser. E quando somos, temos. Mas primeiro precisamos aprender a ser. Muitas pessoas também conectam o ter paz com o sucesso, com o dinheiro, com alcançar coisas nessa vida. E eu falo novamente. Quando você aprende a ser. Todas as coisas materiais, o dinheiro. O dinheiro é a energia da alegria. Quando você tem paz, você sente a alegria. E quando você sente a alegria, o dinheiro flui na sua vida sem esforço. Não é necessário suar para você fazer com que o dinheiro flua na sua conta. Mas você precisa ser. O dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você é. Então, para que você tenha sempre paz na sua vida, você precisa saber que você é uma extensão da fonte divina. Você é uma extensão de Deus. E Deus é amor. Sabendo que eu sou amor, como é que eu vou deixar de ter paz? Sabendo que eu sou amor, por que eu vou me comparar com as pessoas? Sabendo que eu sou amor, por que eu vou julgar alguém? E o amor, ele não julga e não dá opinião. O amor, ele aceita e compreende. O amor ama. Ele simplesmente ama. Aí você me diz, Ai, mas eu não consigo gostar de todo mundo. Não precisa gostar de todo mundo. Mas ame. Simplesmente ame. Seja o amor. Seja a luz na vida de alguém. Seja uma contribuição. Acorde pela manhã sabendo o propósito de você estar aqui. Você veio ser feliz. Você não veio aqui sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. O sofrimento, na verdade, é uma escolha nossa. Então, quando eu levanto pela manhã sabendo que hoje é meu último dia, é uma técnica. Nossa, hoje é meu último dia. Eu não tenho amanhã. Eu tenho a certeza de que eu não tenho dez minutos daqui para frente. Não, eu só tenho o meu agora. Essa é a única certeza que eu tenho. Eu só tenho o meu agora. O que é que eu quero fazer no meu agora? Eu quero ser a luz na vida de alguém. Não tem nada que me faça mais feliz nesse mundo do que poder ser luz na vida de alguém. Do que ser amor na vida de alguém. Do que fazer o outro sorrir. Mas como é que eu consigo fazer o outro sorrir? Porque eu sei que o meu coração está sorrindo. Eu sei que eu consigo me fazer sorrir primeiro. Eu consigo ser feliz sabendo o que eu sou. Que eu sou o amor. Que eu sou a paz. Eu sou a luz. Eu sou a alegria. E se eu sou tudo isso, vocês acham que eu vou ficar parada nesse mundo? Fazendo coisas que eu não gosto? Fazendo coisas pesadas? Correndo atrás de sucesso? Correndo atrás de dinheiro? Claro que não. Eu não preciso correr atrás de nada. Se eu sou o amor, eu não preciso correr atrás de nada. Eu só preciso ser. E todas as coisas me serão acrescentadas. Tudo é uma consequência. E é isso que me traz tanta paz. E quando eu consigo ser essa paz, é aí que eu tenho um dia que será inabalável. Ninguém consegue me desequilibrar com qualquer coisa. Porque eu sou essa paz. Então, eu acho que esse é um dos passos que eu tenho na minha vida que fez toda a diferença. A partir de 2019, eu comecei a viver dessa maneira. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. Quando eu percebi que quando somos o amor, quando aprendemos a colocar na nossa mentezinha que a única coisa que somos é o amor, a única coisa que somos é essa luz que provém da fonte divina que é o amor, nada mais me tira a paz. Ninguém consegue tirar a minha paz, a não ser eu mesma. Então, eu nunca mais vou olhar para o outro achando que ele é separado de mim. Mas eu vou olhar para o outro sabendo que ele é parte de mim. E se ele é parte de mim, não preciso comparar, não preciso julgar, não preciso dar opinião. Eu simplesmente amo. Porque eu primeiramente amo a mim. E isso faz toda a diferença na parte da manhã. Se você iniciar seu dia com esses pensamentos, com essa visão de enxergar a vida e enxergar você mesmo, você vai ver uma grande diferença no seu dia. Porque o seu dia, de hoje, precisa ser o melhor dia da sua vida. Com paz. Com muita paz. Com muita alegria. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que faça uma grande diferença no seu coração. Eu espero que você possa iniciar os seus dias sabendo o que você é. Sabendo o que você está fazendo aqui. Sentindo, incorporando essa energia do que você é. Sem se distrair. Não se deixe distrair. Tentando encontrar uma resposta lá fora. Porque você é a própria resposta. Você é o próprio caminho. E eu te desejo um lindo dia. E te convido, mais uma vez, para vir estar conosco no dia 25 de junho. Na FECAP, lá em São Paulo. Gente, está vindo gente de vários lugares do Brasil. Eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo curso. Também tem várias pessoas que não são de São Paulo. Mas estarão lá no congresso conosco. O maior congresso de conscientização do Brasil. E esse projeto estará rodando pelo Brasil afora. Por quê? Porque é necessário mostrarmos para todo mundo o que somos. Nós somos o amor. E o amor, ele planta a semente do amor. Com a paz, com a alegria, com a luz que somos. E nós estaremos lá com outros palestrantes maravilhosos. Que estarão trazendo temas que, com certeza, vai transformar a sua vida. Nossa, as pessoas que entrarem nesse lugar, eu já estou sentindo tudo o que vai acontecer nesse dia. As pessoas que entrarem lá, não sairão as mesmas pessoas. As mensagens que serão dadas. Os amigos espirituais que estarão ali conosco, trabalhando nesse evento. Vai ser uma coisa linda. Haverá muita cura e transformação. Então, se você conhece uma pessoa que está à busca de cura, de uma transformação em sua vida, que estão um pouco perdidas, estão querendo encontrar um rumo, traga para esse evento. Ele vai ser inesquecível. E eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai ficar tão feliz em saber que aquela cadeirinha que você vai estar ocupando nesse evento, né? É o motivo de você estar ajudando uma família carente. Só de você estar lá nesse evento, né? Além de você receber o presente, que são as palavras, as mensagens, o presente de estar ali juntamente com os nossos amigos espirituais e toda aquela energia maravilhosa, você ainda estará ajudando uma família carente com uma cesta básica e um cobertor. Não existe nada mais lindo nessa vida do que ajudar o próximo. E quando a gente dorme à noite, né? Coloca a cabeça assim no travesseiro para dormir, sabendo que conseguimos ajudar alguém. Não tem alegria maior que invada o nosso coração. Então, eu convido vocês, eu vou deixar o link aqui. Se vocês clicarem no link da bio, eu vou deixar também no Stories o link, tá? Mas se vocês clicarem no link da bio, vocês vão cair no evento Você é o Tudo. E se você clicar lá, você vai conseguir comprar os ingressos, tá? Uma coisa também muito importante que eu gostaria de dizer é que estamos precisando de doadores, né? Para pagar o local, para pagar os serviços que precisamos. Se você conhece alguém que trabalhe com vans em São Paulo, estaremos precisando de vans para poder fazer transporte de alimentos e de voluntários para irmos para a rua, distribuir todos esses alimentos e cobertores. estamos precisando ainda de pessoal que faça filmagem, fotos de uma forma mais profissional e ficaremos muito felizes se você puder ajudar ou se você conhece alguém que possa nos ajudar para entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso. Ah, Cleit, você está aqui, minha irmãzinha. A gente fala tanto de você aqui, a gente morre em saudade de você. Bruno, oi, bom dia. Olá, pessoal. Obrigada por vocês terem estado presente comigo. Obrigada, Rosaninha, minha querida. O Bruno, meu sobrinho querido. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Leucádia vai estar lá. Leucádia está vindo do sul, né? Leucádia. Muito, muito obrigada, gente. Eu desejo para vocês um lindo dia, viu? com muita paz, sabendo o que vocês são. Vocês vêm aqui, gente, para ser feliz, né? Então, sejam felizes, sejam felizes, sejam alegres, sorriam sempre. Porque vocês são o amor. Vocês são o amor, né? Então, que vocês possam receber o meu beijo no coração de vocês. E o meu abraço carinhoso. Um lindo dia. E até amanhã. Amanhã eu estarei aqui de novo pela manhã. Um beijo. Tchau, pessoal do Facebook. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau, tchau.